. Bom dia Luciano! Luciano Pontes, porque Pontes? Vai, responde, em algum demoral, Como é isso? Conte da ONU, da mãe, do pai, da família e da ONU. Pega um pouquinho, os alunos chegarem e eu vou participar. Todo mundo está me ouvindo bem ou da parte dele? Estão ouvindo bem? Então Luciano, você vem da ONU e conta um pouquinho antes de qualquer coisa a sua história. Da onde você veio, nasceu, como foi que chegou até aqui? Um pouco daquilo que aconteceu. Então, eu fui o único filho que minha mãe queria, ou que meu pai queria me batizar. Meu pai queria me chamar Danilo ou Renato. Mas aí quando eu nasci, minha mãe veio pra mim. Era o mesmo que ela caí. E ele estava passando uma novela de Tony Ramos. E o Tony Ramos fazia um personagem que o personagem dele se chamava Luciano. E aí minha mãe encasquetou que eu tinha a cara do Tony Ramos. E colocou o nome do personagem Luciano. Durante muito tempo depois que eu fiquei... O personagem é o nome do personagem? É, o nome do personagem. E eu esqueci o nome da novela, mas foi em 74. Significa que eu tenho 3.9. Vou fazer 40 esse ano. E... Oi? Vou jogar no bicho que dá certo, viu? Na verdade. É... Na coruja. Aí, o que aconteceu foi o seguinte. Depois eu descobri que Luciano vem de Lúcio, que é aquele que tem a luz. Aí eu achei o nome muito bonito. Porque Danilo e Renato também são nomes muito bonitos. Quem que é o nome de Renato aqui, por exemplo? Ou Renata? Tem o Renato, né? Tem? Significa que é aquela que renasce. Aquela que renasce ou aquele que renasce. Então, quando a gente vai começar a descobrir a história dos nomes, a gente começa também a dar sentido à nossa vida, né? Pontes vem do meu pai. Na verdade, o sobrenome da minha mãe não tem muito do meu nome, não. É muito engraçado. Meu nome completo se chama Luciano Evangelista de Pontes. Pode entrar. Tem uma marinha ali atrás, né? Mas se quiser pode ficar aqui, né? Aí, é... Essa é a coisa de inventar o nome, por exemplo. Tem autor, todo mundo diz assim... Ah, por que tu lutasse evangelista, né? Ia ficar muito comprido o nome, né? E eu acho também... Você perguntou uma coisa legal. Que é esse símbolo da ponte, né? Assim... A ponte é aquilo que liga, né? Tem até aquela música do Lenine, né? A ponte não é para ir nem para voltar. A ponte é somente atravessar. E Recife é uma cidade que é cortada com pontes, né? Então... Eu achei o nome muito significativo. Ele tem vários artistas, vários amigos, vários colegas que têm o sobrenome Pontes. Então, eu achei que seria bacana Luciano Pontes. Porque quando a gente vai analisar ou dar nome para algum bicho ou para alguém, É legal a gente colocar um pouco o nome assim na frente. Doutor, por exemplo. Doutor Luciano Pontes. Combina, né? Dá um monte de bicho, né? O chão tem importante. Não fica? Vocês gostam? Valeu a pena, Luciano Pontes, o nome? Coral? Coral! É aprovado. E eu nasci em Araboa, Ilda. A linda. É, a gente perdi. Três anos no viado. O Araboa é quem é teão, hein? É... A Grécia. E a Grécia... Bem-vinda. Aí mandou beijo, né gente? Tem que dar amor, né? E aí? Aí por quantos anos? Como foi, não? Até quantos anos você tem melhor amor? Eu só nasci, olha lá. Minha mãe... Eu nasci, porque você nasceu várias vezes. É... É assim. Somos cinco irmãos. Éramos seis. Mas morreu muito. Muito pequeno. E aí minha mãe, como é do Araboa e meu pai, desde uma pessoa, ela ia pra Araboa porque tinha mais facilidade da família estar junto. Porque tem uma história muito engraçada, minha gente. Minha mãe, ela fugiu com meu pai. Pra casar. Meu pai, ele construiu estrada, sabe? Asfalto. Estrada mesmo. Estrada. Sabe construir estrada? Estrada. Sabe o que é estrada, né? Ele construiu estrada. Aí ele chegou em Ourobó lá um dia, andando e tanto construiu estrada, olhou pra minha mãe, achou ela bonita, roubou ela, botou ela no jipe e foi se roubar. Aí eles se casaram. Vão seriam? Não. Eles vieram se casar. Acho que tem uns oito anos pra cá. Depois de muito tempo, minha mãe se casou na igreja do meu pai. Mas antes eles só viviam juntos. Não tinha nada no papel. E lá em Ourobó é uma cidade que a gente ia muito, porque é a cidade da minha avó, da minha mãe. E lá em Ourobó foi onde eu tive contato com muitas coisas. Minha avó, ela tinha um banco na feira. Aqueles bancos que vendem comida, sabe? Sarabateu, buchada. Comida deixa a gente madrinho, sabe? E a gente sempre ia pra lá nos tempos de festa. Sete de setembro. Não tinha que ir pra Nossa Senhora da Conceição, que é a padrinha do Ourobó. Então, a gente ia bastante lá pra Ourobó. Mas eu só nasci lá em Ourobó. E a gente veio morar em Olinda, que é aqui, né? É Olinda. Então, a minha infância foi dividida assim. Olinda, morando, em férias, Ourobó. É, também. Você tinha essa relação com o interior. Porque é bem importante também, a gente que mora aqui na capital, ter essa relação com o interior, porque tem um tipo de vida lá, que às vezes é diferente daqui, da sua mulheria, né? Então, a sua infância teve essa vivência, tanto daqui como de lá. A gente tem uma Kombi. Vocês sabem o que é Kombi? Todo mundo. É mais fã, né? Não, não faz assim. Já viram aquele filme A Pequena Miss Sunshine? Você já viram esse filme? Não. Um dia vocês vão crescendo, vocês vão poder ver esse filme. É uma história de uma família que tem uma Kombi, e eles viajam pra levar essa menina pra ser vice. E a gente tem uma Kombi, meu pai. Tinha uma Kombi, e a gente viajava com todo mundo junto. E adoravam na mala. A gente botava os colchões assim, no travesseiro. E os irmãos tudo iam lá atrás, trararã, vazia no Kombi. Era a viagem da família viajando naquela Kombi. Então, a gente sempre tinha muito essa coisa. Tanto de ir pra João Pessoa, como de ir pra Pernambuco, pra Oromão. Então, eu ia muito pra esses dois interiores. Um do meu pai, chama Serrinha, Juripiranga. É pra se mandar lá de Itabaiana, Itambé, Goiânia. Acho que vocês não conhecem ainda não. Luciano, você é o mais velho que eu sei. Estou falando devagar. Estou falando devagar. Meu mais velho, meu mais novo, 16. Eu não sei o nome de matemática não, deixa eu ver. Tem Marcelo, que é o mais novo. Tem eu, que sou encostado mais novo. Então, eu fui novo. É, eu fui novo. Aí tem Nurdinha, Poliana... Não, não. Troca isso aí. Vai tomar microfone. Peraí. Marcelo, que agora vai ser pai, meu irmão vai ser pai. Ele tem Kombi também, ele também dirige, ele tem transporte. Tem eu, aí vem Poliana, Nurdinha e Luiz Carlos. Mas tem o outro primeiro que morreu, o Albertinho. Eu não conheci, não. Eu só conheci ele por foto. Tem muita brincadeira, né, Luciano? Você gosta de brincar de quê? Tinha uma coisa muito engraçada, gente. Eu brincava de várias coisas, assim. É... Mas lá em Ourobor, a gente, na casa da minha avó, tinha um cruzeiro. Sabe o que é um cruzeiro? Não. É um... É um negocinho assim, umas calçadas, como se fosse uma pirâmide em várias calçadas, e uma cruz bem grande, onde as pessoas vão botar vela pra ficar fazendo promessa, pra ir em frente. A gente fazia isso meio de palco. A gente ficava brincando com o menino da rua, assim, próximo da casa da minha avó. E tem uma música que, quando eu era pequeno, a gente cantava muito dobro. Vocês querem que eu cante essa música? É! Olha, gente, vem lá. Tá filmando tudo isso, viu? É! Era assim, a música era assim, ó. Eu lavo essa janela, mazu, mazu. Tá vendo, gente? Por isso que a pessoa não se expõe. Vocês ficam rindo. Deixa eu terminar a música e vocês rirem, tá? Eu lavo essa janela, mazu, mazu. Eu lavo essa janela, mazu, mazu, mazu. É a dança engraçada. É essa música, depois eu vim descobrir... É... A gente... Vocês gostam, né? Vocês gostam da palhaçada, né? É... Essa música eu aprendi lá, assim, na infância. E depois eu vim descobrir que ela faz parte do cancioneiro popular tradicional do Brasil. Mas eu só vim descobrir essa música num CD em Minas Gerais de músicas recolhidas da tradição oral que existia essa música. Eu tinha na lembrança, mas eu não recordava tanto. Aí, quando eu comprei o CD que eu ouvi a música, comecei a chorar, porque eu lembrei daquele tempo da... E minha mãe também, Dona Irene, é uma grande contadora de histórias. É, Dona Irene. Eu até fiz uma música para ela também. E minha mãe cantava uma música, é... Pra gente quando era pequena, que era assim... Lá em casa tem um migulino. Migulino comia mingau. Foi migulino que me ensinou a tirar o cavaco do pau. Peraí! 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 Depois eu vim descobrir também... Peraí! É porque vocês são muito novos. Não é? Novos! É... Depois eu vim descobrir que essa música, ela é do... do brinquedo popular chamado Cavalo Marinho. Só que eles cantam no ritmo mais acelerado. Quem conhece aqui esse brinquedo Cavalo Marinho? Bom, quem não conhece já vai procurar, né? Tem que despertar a curiosidade pra ir procurar também pra conhecer. Sim, aí você gostava de brincar de pau, era o quê? Era teatro? É, a gente fazia de tudo. Além da musiquinha azul, azul. Foi? É, eu... Ao final você que tenta ela fazer. Não é, gente? É! Com coreografia e tudo, né? Então, a escola foi muito... Assim, eu sempre brinquei muito. Dança em quadrilha. Na escola eu sempre participava muito dos recitais. Adorava de brincar, de se esconder. Polícia e ladrão. Mamorra. Sabe o que é mamorra? É assim, ó. Vem cá, fica assim, ó. Vem cá, vem cá. 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 Relaxa, cara. Por favor. Não, mas eu não vou pular, não. Fica cá, velho. Acredita, meu irmão. Vem cá, velho. Vem cá, vem cá. Vem cá. Rire. Aí a gente fazia assim. Mamorra. Nananam. Bate e corra. Dananam. Doce. Dão e ninguém dá. Doce. Cada macaco funcionou. Aí corria. Aí ele que tava lá tinha que correr pra poder pegar a gente. Aí quem ele pegasse ficava lá. Por exemplo, vai porra. Agora minha vez vai. Mamorra. Bate e corra. Bate e corra. Bate e corra. Doce e rir. Aí tu volta. dou sem rir, dou limitar, dou tududão, cada marca é como o seu nome, peguei, pode ir. O que é legal dessas brincadeiras, gente, é que a gente aprende a ver com elas, a gente aprende a ouvir, a gente aprende, tá todo mundo junto, e isso me ajudou muito, assim, eu sempre gostei muito de brincar, eu gostava muito da escola, mas toda vez que eu tava na rua, eu sempre gostei muito, brincava de venda, eu passei os produtos, pegava folha, fazia de dinheiro, aí saia vendendo os produtos, assim, ó quem quer comprar, fazia picolé, todo de terra, fazia, adorava fazer tudo de terra. Ô Luciano, só pra dividir aqui um pouquinho a gente tá falando de brincadeira, deixa eu ver o que é que eles gostam de brincar hoje em dia também pra gente, vocês gostam de brincar em que? Polícia ladrão. Polícia ladrão, o que mais? Os curs? Os curs? Os curs? Eu gostei. Os curs? Os curs? São queimados? São queimados. Têm Ela é elástico, agora ela é elástico. Ela é elástico! Ela é elástico! Então, o que eu disse é que as brincadeiras da época dele, vocês, elas ainda existem. Isso é importante, a gente manter as brincadeiras. E a Ana disse, trabalha tanta coisa na brincadeira. Além da alegria, da diversão, do lazer, a gente trabalha em coletinha, a gente aprende, que a gente ganha, que a gente perde, não é isso? Então, Luciane, começou essa relação assim, quando eu era pequena, já gostava de ler, faz de conta, historinhas, ou isso foi vindo já na adolescência? Como é que chegou a leitura primeiramente? Lá em casa, meus pais, eles não estudaram, minha mãe só estudou até a terceira série, meu pai é analfabeto, e minha mãe contava que ela, pra poder ir pra escola, ela andava assim, quilômetros, sabe? E ela adorava estudar, só que ela teve que parar pra poder trabalhar aquelas coisas do interior, né? Mas no interior, toda vez que a gente ia, minha mãe sempre contava muitas histórias pra mim, desde pequeno, ela contava a história da Moura Torta, vocês conhecem a Moura Torta? Conhece? Eu vou contar só um pedacinho, tá? Porque não dá tempo de alongar, não. Aí ela contava a história pra gente dormir, só que ela dormia, aí a gente trancava a porta, ia embora brincar, não. Era pra gente dormir, mas quem dormia era minha mãe. A história da Moura Torta era assim, existia uma princesa, um castelo, e a Moura trabalhava pra um rei. Aí o rei, o príncipe, saia um dia pra poder procurar a princesa, pra poder casar, achou uma moça muito bonita, mas pra não assustar o pai dele, colocou a moça em cima de uma árvore. E deixou ela lá e disse assim, olha, vou falar do meu pai, pra ver se eu autorizo a gente se casar. Fique aqui, eu vou lá, depois eu volto. Aí a Moura Torta tava vindo carregar um pote d'água, olhou pro lado que tava debaixo da árvore, e viu, se achou bonita e disse, mas olha, eu tão bonita, trabalhar carregando água, porra, e toma quebrar os potes, toma quebrar os potes. Aí isso se repete várias vezes, e a moça que tava lá em cima começa a rir. Aí a Moura descobre que ela tá lá, faz o feitiço, coloca um alfinete na cabeça dela, e ela vira, sabe o quê? Uma pomba. É, uma bombita. Aí o príncipe volta e ela sobe em cima da árvore, mas aí vocês vão ter que ler, procurar pra poder saber o resto da árvore. Aí eu tenho também uma prima minha, chamada Dos Anjos, que é pra ela que eu dediquei esse primeiro livro aqui, Ouvindo as Ponchas do Mar. Dos Anjos é uma prima minha que ela adorava recitar assim, trovinha, sabe? Aquela assim, deixa eu ver se você me lembra de mim. Faça joelho. Ajuda. Assim. É aquelas trovinhas que rimam, sabe como é? É assim... É poema. É poema não, é umas coisinhas assim, meio, eu não vou na tua casa pra você não ir na minha, que tu tenha a boca grande, vai comer minha galinha, sabe como é? É umas rimas assim, umas trovas, umas trovinhas, mas eram coisas românticas também. Aí foi daí que eu comecei a fazer meus primeiros poemas, né? O meu primeiro poema que eu fiz era assim. Posso recitar? Olá! Com quantos anos? Eu não lembro. Tá. Mas era pequena, era assim? Ah, era. Acho que era mais ou menos aqui. Não, era? A senhora é professora de quê? Sim. Já vai, hein? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Ah, tá. O poema era assim. Quando a lua vem descendo, redonda feito um tijolo, ai meu Deus, que cheiro de bolo. Calma! Calma! Alguém aqui já fez um poema também? Que quer dizer? Sim. Tem alguém aqui que já fez um poema pra dizer pra Luciana aqui também? Sim. Quem é? Vem cá. Quem é que vai? Marilana. Posso dar copia pra comer? Vem cá, Marilana. Por favor. Marilana! 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 Agora não, né? Marilana! Pronto! Depois ela faz. Pode também escrever, Marilana, pra que depois você entregue pra Luciano, tá? Isso vai ser legal. Né, Luciana? Essa troca continua. Poesia é a gente brincar com a palavra, né, Ilda? Olha aí, gente. Olha aí o que é poesia pra Luciano. É... A gente quando começa... Tem um poema do José Paulo Paz que ele diz assim, Poesia é brincar com a palavra, como quem brinca com bola, papagaio e pião. Só que bola, papagaio e pião se gastam e as palavras não. Quanto mais a gente brinca com ela, mais a gente, né? Por exemplo, aquele estrava-língua, né? Três trigos para três pratos triga. Três pratos... Para três trigos tristes. Então, por exemplo, essa forma da gente brincar com a palavra, é uma forma também da gente construir o significado poético, né? Luciano, aí você fez esse primeiro poema, mas você ainda era pequeno. É. Você começou a guardar os pontos testados assim? Eu ia guardando seus poemas? Mais ou menos. Eu gostava muito de desenhar. Mais do que escrever, eu gostava de desenhar, porque eu tinha uma letra muito grande. Minha letra ocupava duas linhas do caderno. Aí minha mãe mandou fazer caderno de caligrafia, que eu não sei se ainda tem hoje. Tem. Aí eu fiz caderno de caligrafia e diminuiu um pouquinho. Aí, eu tinha, quando era assim mais ou menos da idade dos seis, mais adolescente, eu tinha um caderno que eu não chamava de diário não. Eu chamava desabafo. Aí um dia meu irmão mais velho pegou esse caderno de desabafo e começou a ler na mesa quando a gente almoçava. Aí eu rasguei o caderno todo mundo. Por quê? Porque era meio um diário, assim. Era meio que tinha um ponto no caderno. Ah, você se tira assim, né? É, sim. Bom, enfim. Aí você começou a escrever e aí a leitura. O que é que você gostava de ver? Tinha algum autor que você já, da sua essência, tem um contato com a literatura que você se inspirou? Aí a sua opinião te motivou muito, até os anos? Aí nesse sentido da leitura, a escola foi muito importante, porque eu estudava numa escola pública chamada Almeida Velho, Aurelora Cabalcante, lá em Ouro Preto. E a gente ia pra biblioteca e tinha um momento de leitura silenciosa. A gente ficava todo, cada um sentado no cantinho, lendo o livro. Aqui tem também a leitura silenciosa? É! Tem escola de alma, né? Era cada um no seu. E aí eu lembro que meu primeiro livro eu tenho guardado, que eu pedi pra minha mãe comprar, que se chama Os Sapatinhos Vermelhos, que é uma versão do Anderson, que é uma história de uma menina que bota os sapatos vermelhos e ela vive dançando. Só que minha mãe não sabia se ela ia poder dedicar o livro, né? Aí eu botei, Lembrança da minha querida mãe, eu botei lá o ano que eu ganhei o livro. Eu mesmo dediquei o livro pra mim mesmo. Como meus pais não estudavam, não tinham muito acesso à leitura, não tinha esse contato com a literatura. Então, nesse sentido, com a leitura, a escola foi muito importante. Uma escola que deu esse acesso à leitura e ao conhecimento de outros autores. Eu adorava ver o cinto de pica-pau amarelo. Quem gosta ainda do cinto de pica-pau amarelo? Olha aqui. Tá vendo o jeito que o passado e o presente também estão bem juntos? Não estou dizendo que você é do passado, não. Lá de 1750, não é? Ah, tem um desenho animado também que eu gostava muito quando era pequeno, que era chamado Mil Mau. Já viram esse desenho, não? Era uma massinha de mandelar que ele ficava assim, Mil Mau, Mil Mau. Ele se transformava e... Virava e se transformava em várias coisinhas. Assim... Já viram? Na TV Cultura tem ainda inspirado nele Mil Mau. Olha, então... É, tem um livro. Então, a gente já conheceu um pouquinho, né? Da história do Luciano em relação à infância, adolescência... E aí você começou a falar, inclusive, no seu primeiro livro. São quantos livros ao total? São oito. Oito livros? Oito. Eu não trouxe os oito, não, porque eles ficaram em casa. Tem um que eu toda vez esqueço de trazer, que se chama Deslembrado. A Deslembrado. Toda vez eu esqueço... A Deslembrado. É, eu deslembrei dele. E quanto tempo você escreveu? Oito livros? Dez anos? Quinze anos? Quando foi o livro quanto tempo? Hum... Foi assim. Na verdade, assim, minhas primeiras histórias não foram publicadas ainda. Eu tenho elas guardadas. É... Eu tenho um amigo meu, André Deves, que é escritor, ilustrador famoso. Mais famoso do que eu. Vocês tem que conhecer quem não conhece. Tem que ler a obra dele. Tanto a obra ilustrada, como a obra escrita. E... André leu esses meus primeiros textos. Eu disse, poxa, você, onde é que tu presta pra escrever? E aí, ele disse, eu vou ilustrar uma coisa boa. E a gente ficou, tentou fazer. Só que acabou que não deu certo esse projeto. Aí, a gente foi pra São Paulo. Isso já tinha, já era jovem. E aí, a gente foi pra diretora conversar. Só que a diretora começou a arriscar o texto na minha frente. E eu voltei. Você que ficou com aquele sentimento de coisa guardada. E aí, foi quando eu escrevi, ouvindo as Pontos do Mar, que fala um pouco de Kaique. Se a gente for pesquisar essa palavra, o nome Kaique, o significado... De Kaique não, tá? Kaique. É um tipo de embarcação. Tem um livro de Glossário de Barbos, que tem vários nomes. E depois que eu dei esse nome, eu descobri que Kaique também é um tipo de embarcação. Alguém conhece algum Kaique? Tem Kaique aqui na escola? Não, conhece. E Kaique, ouvindo as Pontos do Mar, conta a história de um menino que vive numa ilha. E essa ilha, ele não tem acesso ao mundo, né? O pai dele aqui é pescador. Ele vive sempre esperando o pai dele voltar. Fala desse sentimento que ele se sente empurriado. Então, foi uma primeira história que abriu as portas para os outros livros, né? Vem para a edição, né? Então, tá aqui, gente. Ouvindo as Pontos do Mar. Foi o primeiro livro que foi para o mundo. Que nasceu para o mundo. Os outros estão guardados, né? Os escritos. E a gente vai pedir tudo. Dá uma passadinha só para eles. Dar uma olhadinha nas ilustrações. Enfim, pra seguir um pouquinho, né? Agora, ainda tem um... Na página... Vai passando, vai passando... Na página 10 e 11 do livro, Tem uma... Um trecho que eu... Eu... Sabe assim quando você fica orgulhoso que você vê? Entende? Vê que bonito, gente. Tá vendo o jeito como esse momento existe. Nós ficamos orgulhosos de nós mesmos. Vocês ficam... Esse é o momento que vocês ficarem orgulhosos de vocês. O Caíque pergunta ao pai, né? Pai, o que tem o mal para enfeitiçar? Mal você chega e já quer voltar. Vai, pai. Para de chorar e me ensina a pescar. Aí ele diz... Quando você sentir que foi fisgado por algum pensamento. Quando a maré da saudade encher seu peito, seus olhos e todos os outros compartimentos. Prestem muita atenção aos segredinhos que sopram os mentos e ouça a sua conchinha. Ela lhe dirá na hora certa de como usar o anzol e a linha. Oi, Luciano. Se você conseguiria dizer pra gente um perfil das suas obras, da característica... Porque tem muita ludicidade, a gente já percebeu. Você é muito pra cima, muito feliz, tem muita brincadeira. Mas tem muita ludicidade, muita poesia. Aí você conseguiria definir assim... Não precisa se definir, mas fala um pouquinho. O que você acha? Como você escreve? O que você escreve? Ah, sim. Todo mundo tem pai, né? A maioria tem pai. Eu também. Então, meu pai se chama José Ecolando. José Evangelista do Ponto. E meu pai, ele se fomenta e fica lá, né? José Evangelista do Ponto. José Evangelista do Ponto. José Evangelista do Ponto. É o meu, é? É o teu pai. Ah, tá bom. Depois vocês viram lá fora. É muito amor que vocês têm, né? É. Então, meu pai, ele é um homem muito cal... Eu vi o sapato. Eu volto pra chegar a chulé. É... Meu pai, ele é um homem muito calado ainda hoje. E isso sempre me instigou muito, assim. Eu nunca sabia, ele nunca me dizia as coisas, né? E... Escrever é uma forma que eu tenho de falar um pouco sobre essa relação com meu pai. Ele até hoje é vivo. Ele acompanha muitas das coisas. Mas como a gente nunca conversou muito, a gente se fala hoje de outro jeito, né? A gente já se abraça, já liga com o pai e te amo, liga pra falar com ele. Mas a maioria dos textos que eu escrevi, fala dessa relação do pai e filho. E muito depois eu fui entendendo que é pra também subir esse vazio, né? Porque, às vezes, a mãe é muito presente na vida da gente, né? Ela tá na formatura, tá nas festas da escola, mas o pai não tem que... Não, nem a pista, tá no meio, tá no meio. Porque o pai tem sempre que trabalhar, botar o dinheiro em casa, né? Sempre ficou muito nesse esquema. Claro que hoje as mulheres também trabalham. As mães ficam muito mais duras em vez de muitos homens. Só que na minha história do meu pai, ele sempre ficava muito fora de casa. E aí a literatura foi uma forma de também trazer e discutir essa relação de pai e filho. Então, apesar de ter muitas coisas legais, engraçadas e coisa e tal, fala um pouco dessa relação de pai e filho. Esse livro aqui, por exemplo, O Cala o Céu do Tempo, é uma história que eu dediquei pra meu pai. E minha mãe, ele não sabe ler, né? Meu pai não sabe ler. Quando eu disse, pai, ó, tem um livro que eu dediquei pro senhor. Aí minha mãe leu pra ele, aí disse que ele chorou. Lembra a gente também? Qual é isso? Na parte que você dedicou? Na parte? Tem aquela... Apoia que tem vida? É, só tem... É coisa assim. Lá o meu pai, José Evangelista, por me ensinar a construir belezas. Que lindo. Muito obrigado. Um abraço. Um dos outros filmes que foi livre. Bom, o primeiro se chama Ouvir das Conchas do Mar. Sim. O segundo... Ou... É... É... Uma História Sem Ferna em Cabeça. Depois... O terceiro... Tá com ele. E pô, um dedo... A pimenta... A pimenta... Foi uma briga de irmão que é da opinião. Porque eu dediquei pros meus irmãos todinhos. Porque a gente brigava muito. Depois veio o Carrossel do Tempo. Depois veio o Deslembrar. Depois veio o Disse Me Disse. E tem o mais novo que se chama Belezbel. É porque eu não trouxe. Eu esqueci do bichinho também. Fala sobre o dia, Belezbel. Belezbel conta a história de um menino que é catador de papel. Mas se quiser pode deixar ficar um pouquinho, tá? Fica com ele depois que eu devolvo. Porque eu tenho muita fé em votar livros, gente. Eu não. Porque a pessoa nunca devolve os livros. É... Belezbel conta a história de um menino que é catador de papel. E... Um dia aparece um homem no meio dos papéis dele. Aparece um homem. Que tá meio perdido. E ele pergunta... O que é que você faz com o papel? Ele diz... Ah, eu só cato. Eu dobro, jogo, boto lá pra esse clássico abuso. Aí diz... Ah, é? No papel cabe tudo. O mundo até o céu. Eu até invento uma música, sabia? Como é? A música é assim... Uma folha de papel Cabe o mundo, cabe o céu E uma folha de papel E uma folha de papel Cabe o mundo, cabe o céu Cabe o mundo, cabe o céu E uma folha de papel E uma folha de papel E uma folha de papel É... Mas eu vou abrir uma sessão para cinco pessoas. Agora tem o mais novo livro, quer dizer, tem um livro que eu vou... O Belisbell eu ilustrei ele também, eu pintei, escrevi o livro. Esses aqui foram em parcerias com os amigos, né? Então, muitos desenhos que estão nos livros, você que é o autor, né? Esses aqui são dos amigos, o primeiro que eu ilustrei agora é o Belisbell, o mais recente. Bom, então, fala um pouquinho sobre aquele que está com ele, porque as pessoas estão curiosas, sobre o Carroceiro do Tempo. O Carroceiro do Tempo conta a história de Alva, Alvin. Aí eu pensei, por exemplo, vocês ficam perguntando, como é dar, por exemplo, o nome para os personagens, né? Como é que eu dou esses nomes para os personagens? Como Alva, ele mora numa cidade de Sete Colinas, que é Olinda. Olinda foi construída em cima de Sete Colinas, por isso que tem aquele hotel Sete Colinas. E eu também falo de Casa Amarela, que é o bairro de Casa Amarela, que é uma cidade, né? Um bairro que é bem importante para Recife. E eu fiquei imaginando que vai ser o nome de um menino que mora num morro entre Sete Colinas. E eu pensei em Álvaro, porque tem a ver alvorecer, né? Nascimento, quer dizer, nascer do sol. Alvorecer, nascer, foi o pôr do sol. É, a gente consegue ver que você tem muita relação com o significado, né? É. Alvorecer, final da tarde ou começo da noite? Alvorecer... É, entardecer, né? Alvorecer. Não, alvorecer, entardecer. Entardecer, tá. É. Bom, é isso. Aí vocês pesquisam bastante. Bom, entardecer... E o nome do pai do álvaro se chama Firmino. Porque era um homem que era bastante firme, assim, ele é bem firme. Agora, tem coisas engraçadas, por exemplo... É, disse que me disse, eu fiquei super curiosa. Ah, disse que me disse, tem coisas engraçadas. Mas deixa eu contar uma coisa aqui pra mim, ó. Vai, conta. Nesse livro aqui, Mastura Sem Pé na Cabeça, tem, por exemplo, o André, quando ilustrou, ele me pediu várias coisas minhas, assim. E tem um poema aqui, ó, na página 16. Nessa página aqui, ó, tem um poema assim, escondido lá em cima, um bilhetinho, inclusive com minha letra. Ah, tá. Eu não sei o que é não, assim. É, não tá, não. É muito pequeno. É, é assim. Vocês querem que olhe o poema? Sim! Foi de 2001. É assim. Um dia, quando minha alma não suportar o peso, quando o desejo de querer não atormentar, quando os ponteiros desavisarem novas rotas do mar, quero ver onde podes. Talvez um, com sua plena raridade alada, talvez isso me acalme, talvez isso me cure, talvez isso me alimente, cuide dos tormentos e me deixe alado por um tempo. Aplausos 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 Não, eu estou lendo cada uma a mesma frase Eu serei Tu serás Tu serás eu Quem será eu E o que será Deus sem tu Se eu serei tu e tu serás eu É o mesmo poema Passou aqui um de cabeça para baixo Entenderam agora? E aí você pode ler com o outro Pode compartilhar também Você gosta de poema romântico Então pode sentar lá com o seu nome Gisele Palmas para o Gisele Agora por que é romântico aqui? Os meninos não gostam muito de coisa romântica Mas no fundo gosta Quando eu fui escrever esse livro Ele não se chamava desse menino não Ele se chamava Era tudo com palavras que tinham C no meio Então tem Serafina Tem Serafim Florescer Várias palavras que tinham o C no meio E esse poema se chama Serafim Quer ler, meu irmão? Serafim Vi te pedir Quero um anjo pra mim Pode ser torto Gordo, careca Não importa Mas tem que ser agora Estou com pressa Vá, mande depressa pra mim Não quero mim Um ser assim E sem tanta perfeição Não precisa ser alado Como tantos da constelação Só que seja alguém Assim Um Serafim Afim de mim Tá, Serafim? Faz isso por mim Calma Peraí, vamos lá Não tem isso aqui Não tem isso aqui Tem mais história Não tem isso aqui Peraí, deixa eu procurar A outra pessoa aqui atrás Que quer ler Se a gente vai ver Essa com a água Mas não perde A participação Alguém aqui Presta atenção Para prestar atenção O que não sabia O que não seria Como o super herói Não queria Não queria Não seria Como as roupas Que não Não me cabiam Como os sonhos Que não podiam Até que um dia O livro O deve ser Desde então O que não sabia 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 Eu quero ver Se eles são bons Na cabeça Nesse livro aqui O Carrocel do Tempo Tem uma adivinha E a adivinha é assim Gente, presta atenção Olha a adivinha Olha a adivinha O que não passa Num segundo Que o minuto andou Pula de casa Toda hora Quem será Que eu sou? Tudo passa No segundo Que o minuto andou Pula de casa Toda hora Quem será Que eu sou? Vamos 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 O que é O que é Olha aí O que é O que é Tá dentro De quem sabe Ninguém vê Alguns até duvidam Outros dizem ver Não tem cor Não tem cheiro Manda Calma Calma Já acertou Pode eu posso Para a menina acabar? Ai Acaba Para a gente Aprender Para a gente Fazer O que é O que é Tá dentro Ninguém sabe Ninguém vê É muita fechada Deixa eu terminar E você responde No final Porque ela já Acerteu aqui O que é Tá dentro Ninguém sabe Ninguém vê Alguns até duvidam Outros dizem ver Não tem cor Não tem cheiro Anda com a gente O mundo inteiro Olha Olha Mas assim Eles andaram estudando Sobre sua história Sobre obra Não foi? E terem Inclusive Trabalhos aqui Belíssimos Que o Luciano Já deu uma olhada E a gente também Ficou muito emocionado Vocês foram Parabéns Sim Sim Mas agora Só o autor Fala É gente É gente Nenhuma curiosidade Não Nada Porque assim Vou abrir aqui um ponto Nos anunciando Para ver se eles têm Alguma pergunta Para fazer Eu sou professora Leandra Em português Eu queria Assim Lendo a respeito Sobre você Eu fiquei Na pesquisa Eu verifiquei Que você também Trabalha com Doutores da alegria Você poderia fazer um pouquinho Desse comentário Como é a sua experiência Trabalhada nesse projeto E o que é Doutores da alegria Né Doutores da alegria Então Quando É Eu não quero Isso aí Peraí 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 Chegando uma água Por isso Não pode Assim Peraí 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 Posso ficar aqui Não Não Quem te ouviu Falar Doutores da alegria Quem te ouviu Falar Levanta a mão Pronto A minoria A maioria Então Todo mundo vai saber Então Eu não queria ser escritor Porque foi uma profissão Que eu escolhi Ser escritor Eu gostava Eu sempre quis ser ator Fazer galã de novelas Mas aí Eu sempre fui muito feio Eu estou melhor agora Porque eu estou usando o crime A barra do pé de galinha E quanto mais a pessoa usa Ser um crime de rejuvenescimento E aí Eu já era ator Eu fazia teatro também Escrevi Coisa e tal Os doutores da alegria É um programa que atua Dentro dos hospitais Ele já existia em São Paulo E eles abriram a unidade em Recife Aí eu fiz o teste O passeio na seleção Mas eu acho que O que é mais interessante Falar dos doutores Enquanto Poder transformar Toda minha vida Foi um contato com o palhaço Inclusive nesse livro aqui Uma história sem pé em cabeça O André Deu o título Deu o nome Ele botou o nome do meu palhaço aqui Quando a gente vai fazer palhaço A gente é batizado E eu já tinha pensado em colocar meu nome Dom Boievski Que era inspirado em Dostoyevski Ele é Dom Boievski Mas era muito russo Era muito russo E aí eu Coloquei no interior O pessoal me chama de Luciano Me chama de Luiz Ô Luiz Não sei o que Troca o lugar das vogais E aí eu pensei Em me chamar de Luiz E aí o André Colocou aqui Nesse livro Tem doutor Luiz O nome do meu palhaço E aí trabalhando no hospital Uma das pessoas Fizam assim Eita lá vem Luiz Luiz que não se apaga Aí eu achei bonito Ficou Ficou uma coisa bacana Eu acho que Nesse sentido Do contato com o palhaço Ele me ajudou A ser melhor Nesse sentido Do contato De ter outras relações Com as pessoas Porque quando a gente escreve A gente fica muito No nosso universo particular E o palhaço Ele está em contato Com todo mundo O palhaço é tudo aquilo Que a gente esconde Por exemplo Às vezes você vem Andando na rua Está toda bonita E passa um carro E te molha todinha Você Aquela situação De constrangimento É uma situação De palhaço De constrangimento Às vezes você está Andando na rua E fala Ah não sei o que Isso aqui é bom Leva uma topada Leva uma topada Cai um passarinho Faz fogo na tua cabeça E você Eita não Dá dinheiro Você não quer passar Se você quiser Com a mim três vezes Eu estou rico Ainda não Mas vou chegar lá Então por exemplo Tem várias situações Que a gente tem Por exemplo Vai abrir a porta Vai abrir a porta Vai Presta atenção Presta atenção Vai abrir a porta A porta mata Na sua capa Você vai sentar Quebrou A pessoa vai sentar A boca cai Tem várias situações Que o palhaço aparece Só que a gente Esconde A gente não revela Porque a gente quer ser Tudo sério A gente quer ser normal A gente quer ser Olha Ela é engraçada Eu trabalho com quem Os palhaços No grupo dos palhaços A gente visita Crianças que estão Internadas no hospital Com casos Bastante variados Vai acabar é Não Não Acorda Não Não Precisa chorar Tem mais tempo Aí Aí Não Está Eu Não Sei Claro Não Claro Não Tem apresentação Não Não Surpresa Tá bom, faz uma pergunta aqui. Qual foi o livro que vocês lerem, que vocês mais gostaram? Não deu, não deu, não deu. Eu vou ficar um livro pra vocês, vocês já estão? Eu vou ficar um livro pra vocês, porque agora ali tá escrito assim, se chama A Hordalisca e o Elefante. É uma história de amor, mas é diferente de todas as histórias de amor que já fizeram. Tá bom? É da Pauline Alvin, metade brasileira e metade francesa. E é uma história muito bacana, porque ela vai falando de várias outras histórias juntos. Ela cita várias outras histórias. Então quem gostar de humanas, de contos interessantes, de história legal, pode ler esse livro que vocês vão se lembrar de mim. Mas assim, você fez uma pergunta que ele tá te falando assim, vocês lerem vários livros de Luciano, mas de um? Ou só uma? Qual foi? Qual foi? Qual foi? E quem quer comentar sobre ele? Fazer algum comentário aí? A questão. Vem? Eu. Quer? Não. Alguém quer comentar? Eu. Pronto, então tá bom. Vamos aqui pra apresentação. Depois. Não dá. É... Precisa de microfone. Eu vou segurar pra esse. Shing on. A gente precisa fazer meio silêncio, eu tô. Silêncio. Silêncio. Bora fazer o maior silêncio de todo mundo. Pera aí. Agora só um minutinho. É... Fecha aqui rapidinho. Vou segurar aqui pra ele. E eu seguro. Eu coloco a minha violência. Criatividade. Não mais um. Não mais um. Sobre alguém que está expulsando mais. Não ainda quase suspeito sobre as águas que nem se machucionais, oscilando entre beijos e colifados, bravo e branco, como a dança das ondas, falava Caíque. Caíque era um menino que morava com seu pai, no ar. Seu pai era um pescador. Enquanto seu pai saía, ele ajudava Dona Luzia a brincar sobre daí. E Dona Luzia contava histórias de pescadores e navegadores. Sempre que seu pai desembarcava no alto mar, trazia novidades. Caíque já tinha ganhado várias coisas da última vez que seu pai veio. Trouxe uma concha que lhe fará companhia quando seu pai estiver em alto mar. Pode ir lá conversar mais um dia. Sitaram-se no fundo. Sitaram junto, à beira-mar. E sentiram a brinca. Quando seu pai for ir embora, Caíque lhe deu um abraço. Escutamos a conchinha de uma voz suave sussurrando a melodia. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a brinca, sem a mão acompanhada. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Qual é a próxima apresentação agora? Ei, eu estou respondendo. Vamos, até amanhã. Pois que se escreveu, troca aí trocando poemas entre escritores, olha que lindo que poesia linda não pode tá entrega que linda alguma coisa você sempre escreve tem outros também você tá com as mãos você quer ser escritora ou é só uma necessidade de escrever, por enquanto? eu quero ser atriz, escritora, atora nossa, ai Luciana eu quero entrar no teu grupo, atriz, escritora, autora, qual o seu nome mesmo? linda sua poesia eu estou muito emocionada que todo mundo aqui, obrigado palma gente palma bom gente, mais alguma pergunta pra Luciana? então a gente está chegando ao fim desse momento vamos te fazer eu tenho uma brincadeira pra fazer com vocês eu tenho uma brincadeira pra fazer pra gente conduzir, ok? eu quero ver se vocês estão com medo da cabeça pra decorar vocês vão ver que tudo o que eu disser vocês vão dizer ó maninha certo? tudo o que eu disser vocês vão dizer ó maninha vamos ensaiar pra ver como é que vai ficar mandem fazer uma casa ó maninha casa com quatro janelas ó maninha ruas de frente pro mar ó maninha ruas de frente pra terra ó maninha pra receber meu amor ó maninha mandem voltar do roçado ó maninha pra no calor dos teus braços ó maninha e nesse cansado o meu cansado só que tem um negócio que eu ensinei pra vocês ainda que todo mundo tem que ficar de pé na última estrofa quando eu não disseram vocês vão fazer ó ó maninha se eles me deram eu vou ficar aqui de cima que é pra ver, viu? aí vai ir pra cima de uma hora pessoal nos mudamos aí, eu tô vendo obrigado no final da moça tem que fazer o que ó ó maninha mandem fazer uma casa ó maninha casa com quatro janelas ó maninha duas de frente pro mar ó maninha duas de frente pra terra ó maninha pra receber meu amor ó maninha ó maninha o seu é então então dá pra ter perdendo então eu da give tá e eu vou despedá-lo, senão ele vai se despedir. Mas, olha, ele se despede a obra do Espírito, aos livros e às histórias. O sino que você agora é comigo. Por que ele agradecer a todos os versos que o nome da Bíblia vai fazer esse projeto? Pode ser? É que nesse momento vocês vão chorar, tá? Sempre tem, né? Quando vai começar a novela, você fica quietinho aí mesmo. Pra mim é muito importante ter esse contato da relação com as crianças, com os autores, com os leitores, né? Porque, muitas vezes, a gente acha que quando a gente tá, não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Muitas vezes a gente acha que o que a gente tá fazendo é muito pouco. Ele pode ser muito mais e pode e sempre é. Quando eu era também da mesma idade que vocês, eu achava que as coisas que eu criava não me levariam a outros lugares que hoje eu já vou, né? Então, às vezes, só pra perceber isso, que a literatura, como ela é uma obra de arte, ela leva a gente pra vários lugares, né? Lugares que estão muito próximos da gente, lugares que estão distantes, ou um lugar que é muito nosso particular, né? Que é esse lugar de revelar os nossos sentimentos, né? De falar daquilo que a gente tem vergonha de dizer. E, às vezes, esse sentimento de não dizer as coisas, a gente guarda, né? E, por guardar as coisas, a gente vai engavetando essas palavras que ficam lá, precisando de algum lugar pra poder dizer. Então, queria agradecer ao SESC por essa oportunidade de estar com vocês. Agradecer às professoras por esse trabalho. Dizer que, sem elas, a gente não é quase ninguém, né? Porque elas também ajudam a gente a perceber muitas das coisas que a gente sabe e que potencializa o nosso saber. Queria agradecer à Hilda, pela facenda que está aqui hoje. A professora que fez a tradução em libras, não é? A tradução em libras. E só pra terminar, eu posso... Vocês querem que eu conto uma história bem rapidinha pra vocês? Vocês querem a história ou querem a outra música? A outra música! Gente, a história é muito legal. A música! 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 Quem nunca ouviu essa história, bom sujeito não é? Ou é pinta a cabeça ou doente do pé? Quem não conhece Lelê, não sabe o que é viver. Lelê zambava com tudo sem saber por quê. Tristeza com ela não ficava, viu? A Béia mandava a Béia Precisa pra chocô, ia só com uma lavada. Se a tarde óbvia, que a sua tia Maria fazia, não rendia, pegava uma queiga de coco, uma embolada fazia e num instante rendia. E ela dizia, desse coqueiro que dá coco, do leite faz focada, desse coqueiro que dá coco, do leite faz focada, desse coqueiro que dá coco. A palma em cima. Desse coqueiro que dá coco, do leite faz focada, desse coqueiro que dá coco, mas velha a vida passa. Ela não puniu visueira, vestia saia rodada, blusa na cintura amarrada e rebolava, requebrava, revestia ele também. Pra ela não havia parede, dançava sozinho, dia, tarde e noite, em pena. Bastava a batucada, toca coco, macho de maculelê, pra ele ir sobre ensaiar e querer dançar. Com ela não havia mais mais, dançava com onze rabais, olha que tanto dançar, Lelê não tinha mais estudar, cuidar dos irmãos, a rio de tal. Só queria... Rebolar, rebolar, rebolar. A fama de Lelê começou a correr, espalhando-se, fez fumar-se no ar. Ganhou até concurso na TV, minha filha, só pra refeixer. Só pra refeixer. Era o samba Lelê aqui, era o samba Lelê agora, e o samba parecia que nunca ia parar de tocar. Até nas revistas em Guilherme de Samba, mas no dia desses, desses, bem de rimado, a coita desafiou-se, a escoda do Mano Luiz ficou rosto. O surdo ficou mudo, e o corpo também ficou doce. Não tá vendo que Lelê tá doente, tá com a cabeça, tá com a perna, tá toda quebrada. Gritaram o pessoal da rapaziada batucada. Disseram no Lelê, na Lelê, na punca, porque ainda toda em fachada, o samba, ela não largava. Mas nas rodas de samba, a batucada tocava em sua homenagem. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça, tá com a perna, Samba Lelê tá doente, tá com a perna, é com as boas lavadas. Samba, 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 lelê. Samba, 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 lelê. Me, mexe, 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 olê. Juntei duas coisas, foi eu cantei e contei histórias, foi ele? Não, é o que? Não! Não, 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 não. Aí então, querão? Aí também não tá com música. Azul, 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 Azul. Olha gente, eu só queria dizer que essa história que eu contei agora se chama Lê 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 E foi eu que fiz, tá? Não, 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 não Oi? Essa é uma história que não foi publicada ainda não, tá? Então se vocês forem contados Ela é inspirada em cima da história de São Lê Lê É uma versão da música que vocês querem a música Tá fumando, é, moço? Não, 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 não E você também tá filmando, se botar no meu YouTube é mal do processo Eu vou botar o que? Vai botar o que? Vai botar o que? De quem? Senta aí, meu Eu vou filmar gente, pra não estragar minha carreira Não, eu só faço Eu só faço se vocês prometeram que não vão filmar Sabe por que? Vocês vão bater isso na memória, na lembrança Porque é muito melhor Pode baixar o celular, pode baixar Pai só pra aí, meu Fico Lá! Fico Lá! Fico Por que? Eu quero a minha carreira! Agora vou te ouvir! Eu quero a minha carreira! Eu quero o jogo! Boa tarde Boa tarde Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje Olha só Nós somos Marina Silva Marina Vou voltar aqui Maria Silva Vou começar de novo, tá bom? Boa tarde. Meu nome é Emanuela e nós somos o Sexto em Santa Rita. E a gente está trazendo aqui pra vocês esse projeto aqui. Como é o nome do projeto? Então, escritora de escola quer trazer pra escola o escritor, que é essa pessoa que está aqui. Olha, esse é o escritor. E esse escritor, ele se chama Luciano Conte. Vocês vão aprender o nome dele? Luciano Conte! Então, a gente vai fazer assim, a gente vai chamar Luciano Ilda, Ilda Torres, como é que não? Ilda! A gente vai chamar Luciano e Ilda pra fazer uma conversa com vocês. Porque eu já soube que vocês andaram lendo o livro do Luciano por ele. Então, a gente vai chamar Luciano e Ilda pra conversar com vocês sobre o que é seu livro e sobre o que é seu livro e como é que se esprego em outra história. Não é, professora? Então, a gente vai descobrir agora como é que se esprego em outra história e como é que está sendo o escritor. Vocês podem ajudar a chamar Luciano, a gente vai chamar Luciano Ilda Torres e Ilda Torres e Ilda Torres. Te amo. Eu te quero. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Vocês gostam, né? Vocês gostam, né? Eu te amo. Luciano, eu te amo. E a gente vai começar? Vamos fazer uma tarde bem legal, bem interessante. Luciana Pontes vem lutando entre várias pontes e vem parar aqui, na escola. Então, hoje, depois que esses tributores, só somente de vocês, combinado? Boa! Boa! Bom, geralmente, depois do almoço, a gente fica um pouco mais cansado. A gente tá aqui desde manhã com outras, com os professores acompanhando. Só que a gente pudesse fazer em um momento de escuta mesmo, pra vocês pudessem perguntar, ou pra vocês escutarem o que a gente tá falando e a gente também ouvir a opinião de vocês e poder conversar legal, pode ser? Se a gente achar que ficou, já tá ficando muito chato, aí a gente dá um tempo e larga. Mas aí pra gente não ficar falando todo mundo junto, porque senão, eu tenho um monstro. Eu tenho um monstro, né? Eu tenho um monstro, 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 eu tenho um monstro. Gente, vocês são primários. Bom, enfim, vai conhecer o Luciano Pontes, ok? O Luciano Pontes. Ai, eu tenho dois, é. Ele a gente vai conhecer melhor, eu vou estar mediando aqui com vocês, pra gente estar conhecendo juntos, porque você também quer conhecer melhor. Então, o Luciano Pontes, escritor, já tem oito livros editados, lançados, tá aí no mundo. Vocês chegaram a ler algum livro dele? Não! Não! A gente chegou a ler aqui na mão. Eu não tô aqui, né? Viu não? Mas não tem oportunidade. Então, vamos aproveitar pra conhecer, ok? Luciano Pontes. Vamos começar pelo congresso da sua história, pra gente entender um pouquinho, até chegar aos dias, ok? Ih, tá aqui, foi cartou? Aqui, ó. Onde você, né? Ele! Foi ele? Foi ele? Obrigada, você tá me ajudando aqui, tá passando? Chega, Matrita aí, eu vou estar aqui, vai, já! Pá! Isso! Não, tá, você. Agora eu vou te chutar, Luciano. Ótimo! 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 Mas isso é só pra saber se você estava escutando mesmo, eu posso falar? Então, eu nasci em Oropó, que dentro do mapa de Pernambuco, é lá no Agreste, existe o sertão, zona da mata, o litoral, o Agreste é ali sentindo o limoeiro, o bom jardim, o surubim Surubim, pontizena não, em Oropó, minha mãe nasceu lá, e o meu pai nasceu de uma pessoa, e em Oropó tem uma renda que se faz lá chamada Frivolité, que é uma renda de influência francesa E é uma renda super bonita, porque todo mundo deve conhecer a Renascença, que é aquela outra renda, mas lá também se faz uma renda chamada Frivolité E minha avó, Ilda, ela tinha um banco na feira, que vendia assim, sarabateia, puxada, tripassada, etc Essas coisas que eu ia fazer, né? Os meus tranços A menina tá beim Inchelia A menina tá com medo Bruno Sic truthY Vamos lá, vamos lá pool voi E por exemplo, no interior, por presentar a minha mãe e a família de mulheres portrait Penny Eles tinham uma coisa curiosa, eles chamavam o nome, eles chamavam Luciano não, eles chamavam de Luí-Syo 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 E eles não me chamavam de Luciano não, eles me chamavam de Lu Só que no interior eles chamavam de Luí-Syo Então quer dizer assim, você nasceu em Olinda, mas veio em Olinda. Então sua infância foi dividida entre Olinda e nas férias em Olinda. Então era praticamente assim, Olinda, região metropolitana, bem perto da capital, mas Olinda bem distante. Então você foi uma criança no interior e praticamente na capital, porque está na região metropolitana. Como foi assim essa infância? Brincava muito, gostava de brincar de que sim. Quem gosta de brincar aqui ainda? Vamos lá, bora lá, bora lá. Quais era as brincadeiras assim? Eu estava me lembrando de uma brincadeira que a gente fazia. Tem um pé de pião, não sei se vocês aqui acham que não tem não, mas são os piõezinhos assim, bem pequenininhos. Oi? Como? Pente, pente. É, não sei lá, a gente chama a pé de pião. E são os piõezinhos assim, bem pequenininhos. A gente gostava de catar e ficar brincando de rodar o pião. E também tem avelóis. Não sei se vocês conhecem a avelóis. É uma planta que parece um caco. Se você partir o avelóis, ele sai no leite, ele parece uma cola, ele segue para rodar aí. Só que o avelóis tem uma coisa curiosa. Você quando parte e tem contato com a mão, mesmo se você não coloca na boca, ele começa a amargar a sua boca. A gente fazia isso. A gente gostava de ficar brincando dele. Pegar uma avelóis e ficar grudando, falando as pessoas. Essas coisas do menino, né? Você era muito brincadeira. Tinha música também? Tinha, mas eu não vou cantar, mas eu já cantei de molhão. Ah... Eu não vou cantar! Canta! 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 Olha, eles dois é que estão com uma. Eu estou só me aviando. Se eles estão pedindo canta, eu vou dizer o quê? Canta! Canta! Isso foi italiano. Canta! 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 Eu estou com um caraíno, velho. Sou do rap também. Canta! É legal! É legal! Olha lá! É legal! Eu não cantava essa música lá. Na época... Mas era legal. Ficou todo mundo bonito. Somos da equipe. Somos da equipe. Quando você fazia da Índia, você era aqui já! E eles... Eu estou ali pequenos. Eu tenho 39 anos. Fizinho pra parar. Falo! Eu espero que eu soubesse agora. Vai ficar difícil se vocês não me escutarem, porque eu tenho muito problema com isso. Por isso que eu fiz terapia, pra poder cuidar desse monstro que eu tenho. Ele aparece, ele vai morder as pessoas. Então, eu tenho 39 anos, e mais ou menos, eu tenho uns 5 ou 4 anos. Lá em Europol, na frente da casa da minha avó, tinha um cruzeiro. Era como se fosse uma escadinha de pirâmide. Com uma cruz em cima, assim, de madeira, onde as pessoas iam colocar as velas. Pra poder fazer promessa, agradecer, colocar presente e coisa e tal. Nesse cruzeiro, a gente fazia de palco. A gente ficava lá brincando de fazer teatro na frente do povo, assim. Juntava os meninos e as meninas do mundo. E a gente cantava uma música que era mais ou menos assim. Eu lavo essa janela, mazu, mazu. Eu lavo essa janela, mazu, mazu, mazu. Ela dança engraçadinho, mazu, mazu. Ela dança engraçadinho, mazu, mazu, mazu. Tá rindo meu pêner contigo, tá? Tá rindo meu pêner contigo. Mas, ó, fizeram o coro, você viu? Quem fez o coro? Não, fez o coro, repete aí pra fazer, fez o coro. Eu lavo essa janela, mazu, mazu. Eu lavo essa janela, mazu, mazu, mazu. Ela dança engraçadinho, mazu, mazu. Ela dança engraçadinho, mazu, mazu. Ela dança engraçadinho, mazu, mazu, mazu. Ela dança engraçadinho, mazu, mazu, mazu. Palmas pra todo mundo! Você falou um pouquinho das suas brincadeiras daquele tempo. É o 730. É o 730. É o 730. Você pode dar um pouquinho a brincadeira aqui deste dia? Você gosta de brincar em queijo, né? Ok, do Cotipa, nak, do Cotipa, do Cotipa. Só braço, devi, fino abre em queijo, né? É o 730. Tô na loja, Existe por aqui, ok ok, 말씀es que podem laçar elles? Ok, ok, ok. Vamos. Aqui, está funcionando. Está funcionando. Então, só para dividir um pouquinho as brincadeiras daquela época. A brincadeira era enorme. Já brincou de queimado? Já. Valdegude? Já. Os corpos da máscara. Ô Luciano, como foi que começou a despertar o interesse pela leitura? Quem gosta de ler assim, levanta a mão. Então, vamos estudar aqui um momento de lanciando o clitão pra leitura. Bora lá? Gente, bora lá. Não, a gente entende na boa que vocês estão bem felizes, bem animados, que é muito bom reunir a turma toda no auditório, mudar um pouquinho da sala de aula, tá bom? É! Então, mas vamos aproveitar esse momento? Vamos. Esqueci o nome do que o Luciano não vai sair e jogar na entrevista em outro lugar, porque ele é famosíssimo. O papai é de arroz, não é? Vai, vai! Ok, gente. Vamos lá, Luciano. Não. Não. É... Se a gente observar aqui, ó, na parte da janela... Eu que fiz! É... O pessoal fizeram uma produção... É a partir do livro, né? Ouvidas construturadas. E pra mim, o da leitura, ele... Ele tá muito mais além do que só a questão das palavras, né? A gente, por exemplo, quando vê que o Galo cantou de manhã... Uh, 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 né? Ele tá anunciando que o dia amanheceu, né? Ou, por exemplo, quando a gente tem o sino na igreja em determinadas seis horas, ou quando entrava em maria, a gente sabe que são seis horas da data. Então, a leitura do mundo é diferente também da leitura que a gente faz da questão textual. Ela vai pra outros campos, né? Pra outra configuração. É... Por exemplo, se vocês olharem pra isso aqui, ó... O que é isso aqui? É o boleto quadrado. É o quê? O boleto quadrado. É o boleto quadrado. Mas ela pode ser qualquer outra coisa, né? O boleto quadrado. Não. Não. Olha o pirata. Não. Eu posso até jogar os outros antes. Como que a gente faz? Quando a gente pensar em leitura, a leitura a gente tem um dado concreto, né? A gente tá vendo que isso é isso, né? Eu tô vendo que isso é uma bola de papel amassada. Mas, na minha imaginação, eu posso ir... Além disso, desse dado concreto. E eu posso imaginar várias coisas com ela, né? Eu posso, não é? Eu posso brincar em várias coisas Eu não posso? Não posso Porque na imaginação Tudo é permitido, né? A gente não tem um limite E acho que Nesse sentido As palavras me ajudaram A entender esse lugar da imaginação Esse lugar em que você Entra na infância Que você traz, que você vai pra um lugar Vai pra outro país E isso através da literatura também Mas qual foi a inspiração Pra começar a ter vontade de escrever? Eu era uma criança problemática Qual é o seu problema? Hã? Eu era bonito Ser bonito dá pra cá Bom, a gente daqui a pouquinho Vai pra perguntas Guarda aí as perguntas porque a gente quer muito, viu? Muito 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 Às vezes Já acontece Às vezes assim Você não é A gente tem muita dificuldade Em dizer o que a gente sente, né? Todo mundo tem dificuldade Em dizer que gosta Que ama Que tá com saudade E a literatura Ela é uma dessas formas Que a gente tem Pra poder expressar Os nossos sentimentos, né? A arte é uma maneira Que a gente tem Em geral Pra gente expressar os sentimentos E na literatura Que nesse caso Que a gente tá conversando aqui É uma maneira Que a gente tem Pra se expressar O meu primeiro poema Pra vocês verem Foi mais ou menos assim Vamos lá Escudar o primeiro poema De Luciano Contos Quando a lua vem descendo Redonda Feito um tijolo Ai meu Deus Que cheio de bolo Bravo Maravilha Ai depois eu descobri Que a poesia Tem muita fé Com música, né? Sim A poesia tem muita Musicalidade Por exemplo Se vocês conhecem Essa parlenda Se o papa Papasse papa Se o papa Papasse pão Se o papa Tudo papasse Seria um papa Papão Eu tenho dúvida Você repetir agora Quem consegue repetir? Se o papa Papasse Papa Se o papa Papasse pão Se o papa Tudo papasse Seria um papa Papão Papa 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 Sabe fazer funk aí, Hilda? Por que você tá do funk? Escuta, tá? Escuta! Como é que vai ensinar? Como é? É esse não? Olha aqui, ela sai, ela sai, ela sai! Vai agora! Vai, João, vai! Maria Eduarda, aqui, Luana, 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 aqui, Luana Então, agora vocês acham que essa palhina é um funk? Mas o que é que acontece? Quando a gente junta um conhecimento de uma tradição com outra, a gente vê que tudo casa, porque tem o quê? Tem a música, tem o ritmo, né? Por exemplo, quem gosta de poesia de amor? Quem gosta de poesia de amor aqui? O meu compadre ali, ó. Eu vou ensinar a minha senhora. Professora, eu vou ensinar a minha senhora. Carolina. Vou fazer um poema pra Carolina. Você é meu chuchuzinho, você é meu chuchuzão, você é o vijolinho que faltava do meu barracão. Eu não quero fazer parte disso. E se eu te levar um presinho, um pouquinho. Eu não vou ensinar a minha senhora. Eu não sei. 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 Não, eu vou aprender aqui com ele. Eu já me inspirei. Mas tem uma coisa, eu acho que a gente pensa que literatura é uma coisa muito séria, né? Mas a literatura, ela é brincar com a palavra, né? Ela é importante, mas ela não pode ser brincadeira. Claro. Esse, por exemplo, esse livro aqui, ó, em Briga de Irmão que me dá o pincão, eu peguei, eu coloquei Cosme e Damião, sabe aqueles dois santinhos? Sim. Brigando pelo doce mais doce que o doce batata doce. Qual é o doce mais doce que o doce batata doce? Doce que já batata doce. Doce que já batata doce. E aí, essa história aqui eu dediquei para os irmãos. E tem uma coisa engraçada, porque essa história, ela é da travessão oral, todo mundo conhece, porque é um ponto acumulativo. O que é que acontece com um ponto acumulativo? É assim, uma coisa vai acumulando junto com a outra. Então, nessa história, o Cosme e o Damião, eles pegam o preço doce. E o Damião come o pacote que trouxe mais doce para o irmão, e o irmão pede ao cachorro para dar uma mordida na canela do irmão. O cachorro diz que é amigo do Cosme e do Damião, ele vai querer se meter naquela confusão, e diz que em briga de irmão, nem cachorro dá opinião. Até que ele vê a vassoura, e ele diz, vassoura, dá uma mordida na canela do cachorro. O cachorro pegou o dedo na canela do meu irmão, que pegou o doce da minha mão. E sabe o que a vassoura disse? Que em língua de vassoura quer dizer, em briga de irmão, nem vassoura dá opinião. Até que ela distorce sabe o que? Não, fogo. Aí ele diz, fogo, queima a vassoura, a vassoura não quer dar a vassoura para o cachorro. O cachorro não queimou a canela do meu irmão, que pegou o doce da minha mão. E sabe o que foi que o fogo disse? Que em língua de fogo quer dizer, em briga de irmão, nem fogo dá opinião. Que em briga de irmão, que pegou a canela do meu irmão, que pegou o doce da minha mão. E sabe o que o balde disse? Que em briga de irmão, que pegou o doce da minha mão. Muito bem! Aí o que ela distorce é do que? Não. Não. Acorda, e fez, acorda, 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 acorda. Acorda, pega o balde mal, não quer pegar a água, não quer apagar o fogo, o fogo não queimar a vassoura, a vassoura não quer dar a vassoura no cachorro. O cachorro não tem nada, ele tem nada, ele tem nada, ele tem nada, ele não tem nada. E sabe o que a corda disse? E me perdi, meu Deus! Mas ela não falou assim, não, ela falou assim, ó. Eu não perdi, meu Deus! Eu não perdi, meu Deus! Acorda, meu Deus! Eu não perdi, meu Deus! E ela tinha acabado de acordar. Até que ela listou, sabe o quê? Muito bem, tu tava lá, foi? Aí, a gente abre, vai e acorda! Acorda, o cara não quer agarrar o bando, o outro quer pegar a água, o outro quer pegar o fogo, o outro quer queimar a vassoura, a vassoura não quer dar a vassoura do cachorro, o cachorro pegou a bebe da me pôr, a vassoura do cachorro, e sabe o que vai com o rato? Briga! Não, o rato não fala assim! Como é que o rato faz? Quem conhece de irmão, tem de irmão! Isso mesmo! O que quer dizer? Nem que é de irmão, nem rato, não é opinião! Até que ela listou, em cima do melhado, o quê? Cadê? O gato e o melhado! O gato e o melhado! O gato, o gato, pega o rato! O rato, não quer pegar a corda, não quer amarrar o palco, o palco não quer pegar a água, não quer pagar o fogo, o fogo não queemarão! Avalou! Só! Sabe o que vai colocar o que disse? Sim, não, não, não! Não, 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 não... Não, 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 não... Círmica Ricardo quer dizer que vem briga de irmão, Mas aí, pra saber o fim da história, vocês vão ter que ler o livro. Mas aí ficou na vontade, não ficou? Pra saber como é que essa história vai terminar. Então, mas assim, como foi que você chegou na leitura? Foi através dos seus pais? Foi na escola? Você teve esse acesso à leitura, a livros, biblioteca? Aqui tem uma biblioteca, bem? Então, Luciano. O contato mesmo, assim, com o livro, foi bem importante, nesse sentido, foi a escola. Meus pais, eles... Minha mãe só fez até a terceira série, e meu pai era analfabeto. Minha mãe é costureira, trabalha, faz coisas em casa, ela pinta, faz crochê. E meu pai construiu estradas, eles não tiveram tempo de estudar. Dos irmãos, poucos, estudaram, né? Assim, se formaram em formação acadêmica. E lá em casa, a gente escutava muita coisa, muita música. Minha mãe contava história, mas o contato com a leitura do livro foi a partir da escola. Eu estudava na escola chamada Áurea de Moura Cavalcante, que é lá em Ouro Preto. E a gente tinha um momento de ir para a biblioteca, nos finais da tarde, assim, e a gente fazia leitura silenciosa. Depois a gente fazia pequenas encenações de chapéus de vermelho, tinha um coral também. Então, acho que nesse sentido, e o da escola foi muito importante para mim, nesse contato com o livro. de entender, de acessar, de ler poemas, descobrir outras coisas que estavam dentro dos livros. Porque os livros, vocês sabem que a gente pode fazer muita coisa com o livro, né, gente? A gente pode fazer de chapéu, né? Eletro. É, a gente pode se abanar, pode fazer de bolsa, né? Vocês já viram um livro, tem um livro muito bonito chamado Asa de Papel. O que eu já leio esse livro? É o livro do Marcelo Xavier. É um livro super bonito. Recomendo a vocês lerem esse livro, que fala sobre a paixão da leitura. É muito bonito esse livro. Pois, e aí veio essa paixão pela leitura. Sim, sim. Contato com os livros, através da escola. Olha como é importante a gente estar na escola. Porque a escola vai estar abrindo para a gente, trazendo oportunidade, além do bom espírito, dos conteúdos que a gente tem para aprender na sala de aula. Muitas coisas podem despertar, vão despertar em você. Bom, ainda para as suas obras, são oito livros. Isso mesmo. O primeiro? Ouvindo as Pontas do Mar, que vocês fizeram um trabalho aqui. Depois veio uma história sem perna e cabeça. Fala um pouquinho assim, Ricardo, rapidamente. Ouvindo as Pontas do Mar. Isso, ouvindo as Pontas do Mar. Fala sobre o quê? Conta a história de Kaique. Aqui, uma história sem perna e cabeça. Ele não conta uma história. Ele fala sobre as histórias, de como é que as histórias acontecem. Depois veio o Embriga de Irmão, Quem Dá Opinião, que é esse conto acumulativo que vocês ouviram agora. Que foi inspirado nas suas irmãs. Ele foi dedicado para eles. Mas é o conto acumulativo de tradição popular, que eu peguei e revisto o reponto. Esse aqui é o Carroceiro do Tempo. E no Carroceiro do Tempo tem uma adivinha aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem adivinhar. Bora ver quem é uma adivinha aqui. Presta atenção. O que ele vai fazer é adivinhar. Tudo me passa num segundo que o inútuo andou. Pula de casa toda hora. Quem será que eu sou? Poxa, sabe? O quê? Agora deixa eu ver se você sabe o que é. O que é o que é? Tá dentro, ninguém sabe, ninguém vê. Alguns até duvidam, outros dizem ver. Não tem cor, não tem cheiro, anda com a gente o mundo inteiro. Só em cor, braço. Ainda nem ia ser banho. O que é isso que fazia? O que é isso que fazia? O que é isso que fazia? Não, pode ter uma aí, repetir. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Isso aí, repetir. Vamos lá, Luciano. O que é o que é? O que tá dentro, ninguém sabe, ninguém vê. Alguns até duvidam, outros dizem ver. Não tem cor, não tem cheiro, anda com a gente o mundo inteiro. Alô, braço! Alô, braço! Alô, braço! Tá assim? Alô. Quem tá na sua? Ela tá lá atrás. Muito bem. Quem foi? A alma tá ela lá. Eu sou a impressão. O que é o que é? Eu tenho outra, eu tenho outra. Mas que sabe. Nasce com a gente e bate sem parar. Desce o que é? Eu já posso acabar, né, gente? Deixa eu lhe acabar com a gente aprender, porque eu quero aprender pra fazer também com os amigos. Essa adivinha que eu vou ler agora, ela tá num espetáculo chamado Seu Irmã Corro, que são histórias de reis que eu fiz e virou um espetáculo. Essa outra que eu fiz tá num novo espetáculo agora chamado As Travessuras de Mané Gostoso. Porque Mané Gostoso, ele faz uma adivinha pra o anjo e o diabo. Se o diabo e o anjo conseguem adivinhar, vai ter a alma dele. Só que nenhum dos dois consegue adivinhar e ele continua vivo. Essa foi pra outro, deixa eu ver. O que é o que? Tá dentro, ninguém sabe. Então, eu peguei. O que é o que? Nasce com a gente e bate sem parar. Deixa a gente doido e faz até chorar. A gente morre se ele para de repente. O que os olhos não vê, ele não sente. Outra, outra, outra. Eu vou escrever vários, né? Ah, eu tenho uma coisa muito legal, que isso é bom pra forçar a cabeça ainda. Quem é a mãe da porta? A mãe se aneta, é isso? A mãe se aneta. E quem é o pai do banheiro? O pai do banheiro é o pai da igreja. Outra, outra, outra. Quem é o rei da parede? O pai do banheiro é o pai da igreja. E quem é o rei da geladeira? O rei da geladeira. Refeijão, caramba. Vem cá, então, um abraço. Não pode ser o rei feijar na geladeira. Pode ser o rei feijar na geladeira? Ah, é isso? Ah, é isso? Qual a gente recebe um rei feijar na geladeira? É o quê? Pode ser o rei feijar na geladeira? Pode ser o rei feijar na geladeira. Pode ser o rei feijar na geladeira. Eu não estou pensando nessa parte. O rei feijar na geladeira. Só uma coisa. O que vocês percebem nessas brincadeiras com as palavras que a gente usa a imaginação, que a gente consegue juntar e ter o raciocínio lógico, a gente consegue entender, perceber muitas coisas que estão na nossa volta. Você falava se fosse um jogo de peças, que é quando transformar e refazer. Por isso, eu escrevi esse livro aqui, chamado Disse Me Disse. Ele é um livro de poesias que fala muita coisa que todo mundo já sabe, mas que todo mundo vê, que tudo está vivo. É que ele inventa o livro? É que ele inventa o livro? É, sim. Agora, vamos chamar uma pessoa para ler o livro? Pode ser. Pode ser. Pode ser? Então tá, quem quer, vem aqui rapidinho junto com o Luciano. É! 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 Calma, relaxa que eu estou dentro da língua. Uma coisa que é legal desse livro, livros geralmente a gente lê sozinho, ou lê compartilhado, lê em grupo, mas ele aqui você pode ler com duas pessoas. E o André Neves, que foi que fez o projeto gráfico desse livro, e é uma ilustrô, ele fez uma coisa que é engraçada, ele colocou o mesmo poema, um de cabeça para baixo. O mesmo poema, então você pode ler. Se a pessoa estiver de frente para mim, você está lendo aqui e eu estou lendo aqui. E aí a gente vai fazer uma brincadeira que é o seguinte, eu vou ler uma frase e ele vai ler outra, tá? Bota com o microfone perto. O nome do poema se chama Conjugação. Eu serei. Tu serai. Eu serei tu. Tu serai Deus. Se eu e tu for. Quem será eu? E quem será tu? Quem será tu? E o que será Deus sem tu? E de tudo ser eu. Se eu serei tu e tu serás eu. E que meu bem? Ai, Eu serei tu e tu serai Deus. Eu serei tu e tu serás eu. Se eu e tu for, quem será eu? E quem será tu? E o que será Deus sem tu e de tu ser eu? Eu serei tu e tu e tu serai Deus. Eu serei tu e tu e tu seras eu. Eu serei tu. Eu serei tu. Eu serei tu. Eu serei tu. Agora tem uma que vocês vão gostar. Se chama fofoca. A foca-fafá fez farofa com pipoca Corre solta na mirosca que é a foca-fafá Para a festa até o sorraiá Mas quem falou o fafá Perguntou danada a dona baleia da dada Que foi bem o tamanduá que me deu pra nem se você estimar Ou será que foi o sapo-cururu que comeu com pressa-cururu Mas bem sei que isso é coisa da macaca-reveca Que sempre entra de penetra A festa era surpresa para o tubarão-tutu Não era nem pra saber nem eu nem tu Muito menos o tadeu-tatu Correu solta na mirosca que a foca-fafá fez um papapá E jogou fora a farofa com pipoca para o tubarão-tutu não suspeitar Por conta da fofoca, a festa surpresa do tubarão-tutu Que embolotou, virou angu E todos ficaram com água na boca Para comer a farofa com pipoca que a foca-fafá Sabe fazer como outra não há Mas quem mandou espalhar? Calma aí Calma aí Ô Luciano Temos conhecido já A gente já descobriu um pouquinho da índole do Luciano O nome era seu, o que foi morado, o que foi As brincadeiras, o que foi a inspiração, o contato com a leitura Começou a escrever, a gente já está conhecendo um pouquinho das obras Mas é Luciano, a lei de escritor, o que mais? Cantor Ator Cantor Fala pra gente Falha 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 em uso de condaminar, né? Mas, na verdade, eu acho que tem uma coisa assim. Quando eu entrei nos Doutores da Alegria, que é um programa que trabalha com palhaços em hospital, eu percebi que, na verdade, todo mundo tem o seu palhaço, né? O palhaço não é aquele cara que sempre chega fazendo gracinha com todo mundo, expondo o outro, rindo da cara do outro, né? O palhaço é aquele que se expõe, né? Ele se coloca na situação de conflito e de constrangimento. Muitas das situações que a gente vive de palhaço, todo mundo passa e a gente não sabe. Por exemplo, você está assim, andando na rua, veste aquela sua melhor roupa, passa o ônibus no carro e joga aquela água em cima de você. Você fica lá todo melado, é palhaço, né? Você está na situação de constrangimento. Todo bonitinho, arrumado, e aí, né? Tá lá, todo cagado, né? Querida essa palavra, tá? E aí, que não é você, porque é o cagado, é o outro. Outra situação, você está caminhando na rua também, vai caminhando, parará, parará, não sei o que, tropeça, cai, né? Essa situação de todo mundo, você ri mesmo, né? Você ri e você mesmo, né? Quando a situação, quando a situação acontece com o outro, você está rindo no outro, né? E o palhaço, ele trabalha muito com essas polaridades. Às vezes, quando você é muito gordo, você ressalta a sua gordura. Quando você é magro, você ressalta. Ao invés de você esconder... Você não tem vergonha de você, né? Ao invés disso. Ao invés de você não esconder aquilo que você tem, você revela, né? Eu, por exemplo, como eu era muito magro, eu usava as calças tudo curta, mostrando a canela, e botava as calças aqui em cima, que é chamada calça pera. peraqui, né? Peraqui, 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 peraqui. Então, por isso que a gente vê o palhaço usando roupa maior do que ele, né? Ele usa coisas que ultrapassam o limite da normalidade. A gente, quando veste as roupas normais, é tudo certinho, né? A manga, a dobra, o sapato. Mas, no caso do palhaço, não. É tudo maior. É como se não houvesse. E isso remédio com o que a gente faz, que é o que a gente chama de uma pessoa inadequada, né? Por exemplo, se eu chegar aqui nessa... Segura aqui o microfone. Ai, presta atenção. Puxa que coisa que pode chegar. Acho que ele tem um lugar lá. Desculpa, desculpa. Eu já ganhei. O palhaço, ele vai tentar resolver, ele não pega, né? Ele não põe, né? Ele não põe, né? Não parece que se fosse, né? Mas depois que ele também tá, ele tá, né? Ele também se sente, né? Ele também se sente, né? Ele não põe, né? Ele também se sente, né? Ele também se sente, né? Ele também se sente, né? Lui! Esse livro aqui, o André Neves, ele fez a ilustração do livro Ele colocou o nome do meu palhaço aqui na página Onde tem esse elefante flutuando No chapéu dele, lá em cima, tem o nome do meu palhaço Doutor Lui E por exemplo, uma das coisas que eu... Como besterologista, né? Porque nos doutores, a gente trabalha com... A minha especialidade como médico é besterologista Que é aquele médico especializado em besteira Por exemplo, pra eu tentar gritar com uma pessoa que tem alma gêmea Eu vou perguntar assim... Tudo bom? O que a senhora faz de noite? Tô dormindo! Então vai cantando ela, tá? O que a senhora faz de noite? Eu também, né? E quando você tem fome, você faz de noite? Eu também E quando você tem uma coceira, você faz de noite? Eu também Olha quanta coisa parecida! Isso é uma maneira boa da gente saber que a pessoa é homogênea, né? Não, não Por exemplo, saber se a pessoa é homogênea, né? E se a pessoa tá girando bem Como é que você sabe que a pessoa tá girando bem? Por favor, você pode ficar aqui É isso o quê? Isso, tá vendo? Tá girando bem da cabeça, tá vendo? A pessoa sabe Porque quando a pessoa dá a volta, tá vendo que a pessoa tá girando bem Mas aí da pessoa tá o quê? Tá com o sistema encravado Tá acrabe, um o rumore, ali atrás da orelha Olha, então esse universo lúdico de Luciano continua, as brincadeiras, ele é divertido e ele tem uma imaginação muito grande. Ele diz que às vezes passa por lugares que uma imagem faz com que ele tenha uma ideia para escrever o livro. Já inspirou, foi isso Luciano, uma imagem que você viu e que inspirou para o livro. Então como é bom de observar as coisas, dar valor, dar importância, aquilo que parece ser simples, pode ser grandioso. Olha, pode resultar aqui, ó, no livro. Às vezes a história da gente se transforma em obra, muitos músicos contam suas histórias nas vidas, de suas vidas, não é isso? O Luciano, então, além de escritor, diretor, ator, palhaço, não tem mais aqui não, não tem mais não que botar aqui não, né? Vamos abrir agora um pouquinho para o pessoal, pode ser? Bora lá para as perguntas, gente? Bora aqui para a gente agora? Vamos lá, vou chegar, peraí, vou chegar, ele tem o tempo nove, seis, seis horas, não é o que eu pedido a vez. Pode fazer a pergunta aí? Como é que você começou a carreira? Ah, eu gosto que ele saia. Como é que começou a carreira? Já estou falando, mas eu me desprendei. Eu gosto, principalmente, de descendo a ladeira, que é mais fácil, porque soube a minha carreira, assim, como é que eu estou na ladeira? Tem uma, como é teu nome? Juliana? Ana Juliana, sim. Eu queria fazer isso que eu faço hoje, sabe? Então, a escolha é muito difícil, porque às vezes a gente quer ser advogado, quer ser médico, né? A gente só pensa no dinheiro, né? A gente só pensa numa profissão que vai trazer bens e materiais para a gente, né? Claro que hoje eu tenho muitas coisas e agradeço muito pelas coisas que eu tenho, mas eu sempre pensei naquilo que me dá prazer. E desde pequeno, eu sempre quis fazer isso que eu faço hoje, assim, ter contato com as pessoas. E eu acho que desde ter essa clareza de escolher esse caminho para poder estar aqui junto com vocês, porque é mais fácil, né? Quando a gente está aqui, o Dan está aqui, está todo mundo aqui, a gente está se escondo, né? Todo mundo está vendo a gente, está vendo os defeitos, está vendo se a gente é barrigudo, se a gente é mal, se a gente está cheiroso, se a gente, né? A gente está vendo tudo da pessoa. Então, quem escolhe estar aqui, assim como os professores, que escolhe compartilhar com vocês o aprendizado, né? O caminho da sabedoria, o caminho do saber, do aprendizado, são escolhas que muitas vezes exigem muito da gente, né? Muito mais do que alguém que também escolhe ter uma profissão que vai ter mais rentabilidade aqui na cena. Mas eu acho que existem benefícios maiores, que são maiores do que eu e eu, né? Por exemplo, está a gente aqui hoje, quando vocês param para me escutar, não tem dinheiro que pague isso, né? Ó, quantas cabeças estão aqui, parando por um minuto para escutar o que eu estou dizendo? Isso é muito poderoso, né? Certo? Você paga mais do que qualquer dinheiro, assim, claro que paga, né? Porque o seu brilho é bom, mas nem... Olha aqui, tem mais pergunta aqui. Aí está filmando, tem que ser o teu idade e a pergunta? Meu nome é Letícia, tem 11 anos. Eu queria saber o quanto eu queria o seu primeiro livro. Por quantos anos eu escrevi? Bom, quando eu escrevi, eu não lembro muito, mas eu publiquei, o meu primeiro livro foi publicado em 1999. Quem conta em quanto é que vai ficar aí? Eu não. De 99 para cá eu tenho... 15 menos 39, sobre a quanto? 24. Barra, tem três, uma mão e quatro. Barra, tem um barra! Barra, tem um barra! Barra, tem um barra! É minha filha de 4 anos. Barra, tem um barra de 4 anos. Barra, tem um barra de 4 anos. Olha, olha, tem outra pergunta aqui. Vamos lá, deixe teu nome e... E aí, dá? É da academia. Não tem nada, não é você? É da minha mulher, nada tem doce, andré. Coisa antes que você tem me borrado? Eu não sei ter que dizer uma data precisa, não. Mas eu gostava muito de desenhar. E vocês sabem que desenhar também é uma forma de escrever. Quando a gente vê esses desenhos, isso é uma forma de traduzir aquilo que a gente imagina, que a gente coloca no papel. Assim como escrever palavras, escrever imagem também é a mesma coisa. Então eu comecei muito desenhando. Depois veio o prazer de querer escrever coisas, histórias. E eu tinha um caderno que eu chamava, não era diário, era caderno de desabafo. Eu escrevia umas coisas que aconteciam. Eu tenho umas páginas arrancadas que eu guardo até hoje, que tem umas quaderno dramático, assim, bem sofrido. É, bem... Olha, aqui tem outra pergunta. Meu nome é Aguilhos, tenho 11 anos. Sim, eu acho que você se inspirou a alguém, não sei que você tem algum livro que te inspirou a ser escritor. Ligete! Ligete! Como é teu nome? Adilson. Adilson. Na minha família, eu sou o único artista da minha família. Não tem outra pessoa na minha família que faça o que eu faço. Então, na verdade, eu acho que a única referência que eu tive de grandes artistas foram meu pai e minha mãe. Meu pai, ele construía estradas. Ele conseguia pegar tijolo, concreto, misturar e fazer o caminho que as pessoas vão passar. Eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito poético. Ele construía estradas, abria caminhos. E minha mãe transformava um pedaço de tecido em roupa. Ela bordava, ela costurava, fazia crochê. Então, pra mim, eles são os grandes referenciais de artistas. Não são artistas que a televisão consagrou, mas são artistas que fazem da minha vida ter muito mais sentido, entendeu? São pessoas que estão comigo e que fazem parte da minha vida. Eu acho que são um dos verdadeiros artistas. Palmas, gente. Palmas, palmas. Se eu não chegar lá, peraí que eu tô na aula. Meu nome é Eric, tem umzinho. Como foi que o senhor virou famoso? Eu sou famoso? Eu não sei se eu sou famoso, não. Assim, eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito de ser escritor, falando um pouco sobre isso. É que os livros é a morada eterna das palavras, né? Eu vou ficar aqui no mundo durante muito tempo. Mais o tempo do que a minha matéria física, do que o meu corpo. Os meus livros, as minhas obras, vão ficar aqui durante muito tempo na vida das pessoas. Eu acho que isso, pra mim, é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Do que aparecer na televisão, do que fazer uma novela, do que fazer um comercial. Quando fazer um espetáculo de teatro. Isso, pra mim, tem um poder na vida das pessoas, que é muito maior do que qualquer outra coisa. Porque o livro, ele eterniza muito daquilo que a gente pensa, né? Tá lá. Vai ficar pro resto da vida, né? Só se atrasa por lá com o dele. Mas alguém vai se lembrar de mim, vai dizer, olha, não sei quem escreveu, não sei quando, não sei aonde, não sei como. Uma história que era mais ou menos assim. Que começava mais ou menos assado. E terminou cozido e virou pisado. Pisado. Olha, outra pergunta aqui. Aleluia! Eu não vou ouvir, eu não estou almoçando. É... É sério! É sério! Deixa eu perguntar. 11... 11... 11... 11... 11... 12... Quem mais? Aqui! Professora... Aqui! Onde o Rio? Aqui! Onde o Rio? A gente! Onde o Rio? A gente! A gente! Sete! Aqui! 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 Por que? Você sabe que eu não sei! Eu acho que o que mais diverte de ser escritor É uma coisa que é assim Quando a gente está escrevendo, a gente tem muito trabalho Porque não é fácil escrever não, tá? Às vezes vem uma ideia, a gente acorda, fica trabalhando Escreve, escreve na mão, passa a letra Digita, manda alguém pra corrigir Manda alguém pra ler É um processo muito... Presta atenção... Eu não sou televisão não, viu? Você pega a pergunta e me chuta É... Esse é muito feio quando a pessoa está falando muito Eu vou ficar dando atenção com outra coisa É... Então, escrever A gente pensa que é uma coisa mágica Mas não é Ele tem um trabalho mesmo de... De como que? Tem que limpar uma casa, de quem tem, né? É um trabalho mesmo Então... O que eu acho mais legal também de ser escritor É quando a gente tem essa oportunidade De estar junto com os leitores Junto com as pessoas Falando de como é escrever Porque muita gente tem vontade de escrever e não consegue, né? Porque tem medo, tem vergonha, né? Do que é se mostrar E é quando a gente escreve as coisas A gente fala dos sentimentos da gente, né? Então, acho que isso é uma coisa bacana Falar dos sentimentos, né? Ai... Todo mundo tem, né? É uma coisa que todo mundo tem Sentimento Se expressa ou não Se demonstra ou não Mas todo mundo tem esse momento Olha... A última pergunta Para a gente ir... Para... Para... Para a finalização Desconei com a análise Tchau! Eu, de novo... Eu, de novo... Se a sua infância... É... O seu vontade de brincar de outra coisa Com o futebol E... Depois... Terão vontade de ser escrito Com o futebol Olha... Tem um livro Que eu gosto muito Porque eu vou fazer uma confissão a vocês Se vocês contarem isso pra todo mundo Eu vou dar cascudo em tudinho Eu, quando era pequeno Eu gostava de brincar de muitas coisas Tem um livro chamado O Menino que Brincava de Ser Da Georgina Martins E é um livro que fala de uma coisa muito delicada Que é a história de um menino Que ele gostava de brincar de ser com outras pessoas Ele gostava de ser bruxa Ele gostava de brincar de boneca Isso não significava que ele fosse uma outra coisa Que a gente acha que ele não era Ele só tinha vontade de brincar Gente... Então... Eu gostava de brincar de boneca Eu gostava de brincar de bola Eu gostava de brincar... É... Quando era na cama do carnaval Eu fazia aquelas... Sabe aquelas... Aquele jato Aquele jato De tubo de PVC Com um cabo de vassoura Com a sandália baiana cortada Pra molhar os outros assim Então... Eu gostava de brincar de pula carniça De peco de escone Então assim... Eu nunca coloquei um limite dizendo Que isso é brincadeira de menina E isso é brincadeira de menino Por isso que eu acho que eu fui fazer diálogo também Porque no diálogo Você vive várias coisas, né? Se eu disser assim... Não, eu não vou fazer isso Eu não sei o quê Eu posso muitas vezes fazer uma mulher Fazer um homem Fazer uma criança Fazer um velho Fazer um... Sim Eu posso fazer várias coisas Se eu... Se eu não brincar em ser várias coisas Eu não vou fazer de caso, né? Então as vezes a gente fica colocando assim... Azul é do menino Rosa é da menina, né? Isso é brincadeira de menino Isso é brincadeira de menina Eu acho que quanto mais a gente brinca a brincadeira é o exercício da gente ser humano quando a gente brinca, a gente está convivendo, a gente está conhecendo o amigo, está fazendo coisas a gente não está julgando se aquilo é certo ou errado isso fica para outras pessoas outras coisas, a gente tem mais que entender que a vida precisa viver e a gente tem que ser feliz fazendo as coisas que a gente gosta eu vou ensinar uma coisa para vocês eu aprendi quando eu era muito pequeno direto do meu tempo há muito tempo atrás nem tudo que é luz é ouro nem tudo que balança cai mas sempre que a gente escuta uma história natural pedir depois me conta mas nem tudo que é luz é ouro nem tudo que balança cai mas sempre que a gente escuta uma história natural pedir depois me conta mais a noite passa tristonha e quando é de manhãzinha que a gente vê a aranha descendo puxando a linha já é medido o tamanho de uma saudade a tardinha a saudade é nada e é tudo eu só comparo a saudade com o peso do ciúme que a gente carrega o faro mas desconhece o mundo quem quiser plantar saudade escalde logo a semente plante num solo bem seco uma dita de sol bem quente pois se plantar no molhado quando crescer mata a gente a saudade é um parafuso que na rosca quando sai só entra se for forçando porque batendo não vai e depois que enferruja lá dentro nem o que está o centro sai eu vou sentir saudade de vocês daí de se encontrar mais vezes o que é que a gente diz valeu Luciano e alguns amigos meus torcem para o esporte e alguns amigos meus torcem para o lado como o Santa Cruz e como todos os meus amigos que torcem para o esporte eu estou torcendo para o esporte quando eu tô com meus amigos que torcem para o Nauta eu estou torcendo para o Nauta eu estou torcendo para o Nauta quando eu tô com meus amigos que torcem para o Santa Cruz eu estou torcendo para o Nauta o informante para ele é o amigo é não o importante é a festa olha gente veja como é bom fazer a leitura você está ficando com a irmãs da leitura a escola a professora não respeitou para escrever então vamos ler quando a gente lê a gente descobre outras histórias e a gente começa também a criar as nossas histórias a nossa vida é uma história então a gente já tem uma história agora eu vou passar para o Lu que apresentando o SESP vai fazer as considerações finais gente muito obrigada por essa tarde e a gente me deu uma ação e a gente está muito feliz obrigada olha só o SESP 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 antes de vocês irem embora eu queria agradecer a professora Jairiano a professora Graciela a professora Carol e a professora Leandra e a diretora da escola Nema Paula Sandra que acolheram esse projeto aqui na escola já é assim que eu deixo e a gente vem para cá e a gente espera que mais tem mais uma hora que vem agora ó antes de vocês irem embora a gente vai dar para vocês um lanche que a gente preparou para vocês então os meninos do Marcos e Anderson e o Marcos e o Marcos vai também poder dar para vocês esse lanche certo?